Agora eu vou com o Sagaz, porque na quarta-feira o Balanço Geral falou sobre a queda, embora um valor simbólico, mas reduziu o preço do combustível. Agora, ô meu querido Sagaz, é verdade que nós tivemos postos aqui na capital que não acompanharam isso, que não reduziram o valor, e aí quem entra em campo? A fiscalização do PROCON. Oswaldo, ô Sagaz, uma ótima tarde de sexta, a informação ao vivo é contigo. Pois é, Nuto, boa tarde pra você, a todos. Pois é, essas reclamações chegaram até o PROCON aqui de Florianópolis, que fez uma fiscalização em loco nos postos de combustíveis aqui da capital e comprovou isso, né? Essa redução que foi aplicada pela Petrobras para as refinarias, por enquanto, em alguns postos, essa redução não aconteceu, não. Tanto que o PROCON notificou o Sindicato de Comércio Varejista de Combustíveis Minerais aqui de Florianópolis, o Sindópolis, por conta da falta desse repasse do desconto no valor do litro da gasolina que foi oferecido pela Petrobras. Vários motoristas relataram que nas bombas aqui da capital, em alguns postos, não teve queda no preço do combustível. A recomendação é para que os donos desses postos apliquem a diminuição no valor, na bomba. Caso o Sindópolis e os postos não cumpram essa orientação, aí sim estarão sujeitos à fiscalização e até abertura de processo administrativo, que pode, num final, resultar até, inclusive, no fechamento do posto, se tiver sucessivas notificações. A gente está acompanhando essa mobilização. O valor de redução foi, em média, 10 centavos para as refinarias. Para a gente, deve ser de 10 a 7 centavos de redução no litro, mas, em alguns postos, isso ainda não aconteceu aqui em Florianópolis, Anoto. Então, o consumidor que abastece com frequência sabe o valor que ele pagou no combustível. Se perceber que está pagando ainda o mesmo valor, se não houve essa redução, é só procurar o PROCON, que a fiscalização vai em cima, né, Sagaz? Isso, inclusive, com nota fiscal, né? Porque as pessoas que passam pelos postos vêm ali na placa, o valor continuou mesmo há dias, sinal de que não diminuiu. Então, com a nota fiscal, é possível procurar aí o PROCON, registrar uma denúncia formal para que a fiscalização possa autuar aí nesses postos que, por enquanto, não praticaram essa diminuição efetiva nas bombas.